Ricardo, seja o nome do Senhor querido, eu quero convidar e incentivar você agora a chamar a presença do Espírito Santo para este lugar eu quero que você traga isso a sua vida agora, essa atmosfera de louvor eu quero que você clame pelo Espírito Santo aqui porque é Ele que faz diferença, é Ele que traz a unção é Ele que se move no nosso meio, trazendo cura, libertando, fazendo mudança e nós precisamos disso nesse lugar, hein? Glória a Deus Você pode levantar as suas mãos agora e adorar o Senhor Glória a Deus 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 Amém. 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 Amém.